Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar, programa Alceu na Estrada, com Alceu Mognon, o caminhoneiro Alceu Mognon, que tem percorrido todo o estado de Mato Grosso e diversos estados brasileiros, apresentando e levando o projeto Alceu na Estrada para os demais setores e segmentos da sociedade organizada, o qual tem como objetivo buscar a solução dos problemas locais, regionais e até de nível nacional, através de ações conservadoras e patriotas. E no último dia 21 de outubro, ele se reuniu com Frederico Azevedo, que assumiu o comando da Superintendência da Organização das Cooperativas Brasileiras de Mato Grosso, sistema OCBMT, até então exercida por Adair Mazotti. Na oportunidade, Alceu e Frederico conversaram sobre a importância do corporativismo em Mato Grosso e no Brasil como um todo. Boa tarde a todos, boa tarde Brasil, boa tarde Mato Grosso, boa tarde a todos os caminhoneiros do Brasil. Este vídeo hoje é mais nacional ao nosso caminhoneiro do Brasil, que está envolvido neste dia 7 de setembro. E nós estamos aqui hoje, em Cuiabá, na OCBMT, com o Frederico, ele que é subvenente da OCBMT. E nesse bate-papo aqui, hoje nós falamos aqui de formação de associados também. E eu queria ver o que a OCBMT pode hoje estar contribuindo com o caminhoneiro na questão do cooperativismo. Boa tarde a todos aqui, agradecer a disponibilidade do Alceu que está conversando com a gente. Mas o cooperativismo de transporte é uma viabilidade para que os produtores e os cooperados, os caminhoneiros, possam estar em conjunto, ganhando mais e fazendo ações em conjunto, para se manter bem dentro da atividade dentro do caminhoneiro. Então isso passa por união, isso passa por entendimento de negócios, isso passa por estar junto para poder melhorar o seu ambiente de trabalho. E a gente se coloca aqui à disposição, através da OCBMT Mato Grosso, aqui agradecer a visita do Alceu para a gente aqui, exatamente para que o cooperativismo de transporte seja mais conhecido. Ao final deste bate-papo dinâmico com o Frederico Azevedo, Alceu Mognon oportunizou um espaço para que ele pudesse fazer as suas considerações finais. Então aqui para ir para o nosso, queria deixar para o Frederico dar as suas finais, eu vejo assim que é muito importante todo esse trabalho em conjunto, a importância que tem cooperativismo no Brasil. Então assim, o Frederico Azevedo está colocado para nós ali, as suas finais, até esse trabalho mostra de estar na estrada, levando essa mensagem para pessoas, se o caminho é esse, buscando informação, o Frederico. É, como a gente falou, o seu, essa questão da informação e de entender, né, o que as pessoas podem se gerar de negócio através do cooperativismo, ela é importante, né. Então mais uma vez eu falo aqui, a gente conta em COCB, né, para entender mais sobre cooperativismo, e havendo qualquer necessidade, nós estamos à tua disposição, e mais uma vez, te agradecer aqui ao seu. Com o apoio técnico do Gigante, edição de imagens do Marcelo Lima, e supervisão de Marcos Lopes, Analeide Carneiro, direto de Cuiabá, para o programa Alceu na Estrada. Cuiabá, para o programa Alceu na Estrada Alceu na Estrada